Essa nova operação tá vindo repleta de novidades, e um dos tópicos que estão vindo caprichados são em skins. Hoje eu vou te mostrar todas as skins compartilhadas da Crystal Guard, incluindo detalhes do passe de batalha, próximas skins Elite, skins de time, Inverno Sombrio em armas de DLC e muito mais. Como você já sabe, antes da gente começar, deixa o seu like aí embaixo que essa simples atitude ajuda demais o canal. E agora sim, bora pro vídeo de hoje. Bom galera, pra quem nunca viu esse tipo de vídeo, é importante ressaltar que o tópico principal deles são os vazamentos. Portanto, se você se incomoda com os vazamentos e não quer perder o elemento surpresa durante a temporada, recomendo não assistir esse vídeo. Agora, caso isso não seja um problema pra você, esses já são os novos amuletos da Crystal Guard, que iremos receber no começo da Season 4 em dezembro. E se liga só nessa, foi compartilhado por um leaker que os elites do Bandit, Ibana, Jäger e do Echo, em setembro com a nova temporada vão receber um desconto especial. Provavelmente aqueles mesmos 20% igual do Invitational. Agora por quê, ninguém sabe, mas só agradece, né? Agora começando pela parte inicial da temporada mesmo, as skins sazonais pela primeira vez em muito tempo estão seguindo fielmente a identidade visual da temporada. Os uniformes de Red Gears dos operadores terão essa pegada parecida com as skins comuns dos Alpha Packs. As skins de arma, por sua vez, viram através do pacote holográfico, que inclui a skin de arma e a skin dos acessórios nessa pegada meio brilhante e cristalina. Sendo skins universais pra todas as mais de 100 armas e acessórios do jogo. E falando especificamente dos acessórios, existem três tonalidades novas chegando. A primeira, claro, é a da skin sazonal, essa meio azul cristalina. A segunda é a do evento especial de Halloween deste ano. A skin de arma do evento em si será universal com detalhes verdes e azuis meio desgastados. Só que a skin conta com diversos detalhes cromados espalhados pela arma, e isso se replica principalmente na skin dos acessórios também. Que é igual àquela da Void Edge, mas aqui as cores cromadas e bronze são invertidas entre mira e cano. A terceira skin, por sua vez, será aquela do último nível do passe de batalha, que terá uma textura de carbono aplicada. Inclusive essa skin aplicada na arma já é a skin de arma universal também do passe de batalha. Relaxa que já já você vai entender o porquê dessas skins. Só que o curioso é que, além dessas três skins, a Ubisoft por algum motivo adicionou skins de acessórios da Crimson Heist nessa nova temporada. Incluindo essa meio cinza e essa numa pegada meio grega, eu achei. Agora, se elas serão utilizadas, bem provável que não. Outra novidade dessa temporada será a penúltima, ou talvez a última leva de skins da artista Ikuma Nakamura. Ao decorrer do ano, ela lançou diversos pacotes que ela mesmo desenhou para o jogo, e agora três dos quatro britânicos vão receber a nova leva de skins da artista. Incluindo skins e trajes novos para o Smoke, Mewt e Thatcher. Cada um com a sua cor e amuletos também. E por algum motivo, dois trajes especiais do novo Rainbow Six foram adicionados no Seed. Um para o Sledge e o outro na Ibana. Meio curioso, visto que o jogo foi adiado para 2022 e essa nova temporada termina em dezembro. E um traje para a Nômade na mesma pegada acaba de ser disponibilizado através dos desafios. Nessa temporada, em termos de R6 Share, o programa tá bem forte. Pra começar, a Valkyrie, Doc, Capitão e Dolkheb irão receber seus pacotes representando as ligas regionais. Com a Valk representando a América do Norte, o Doc, a Liga Europeia, o Capitão, as competições aqui da Latam e a do Kaeb, claro, a APAC. As armas selecionadas, pode ficar tranquilo, foi parar na MPX, no rifle para 308 do Capitão, na MK14 semiautomática e também na P90 dos franceses que não foi encontrada por enquanto. Outra novidade envolve o Major de novembro, que vai trazer como novidade nos alfapacks competitivos, trajes e skins novas para o Kaid e para a Ikkyu também. As skins de arma são para 552 Comando e na Augia 3 do Kaid. Esses itens em específico devem ser adicionados e revelados lá para meados de novembro, assim como aconteceu com os itens do Blitz e da Alibi que vieram ser anunciados há duas semanas, mesmo estando no jogo desde o TTS da North Star. Além do mais, assim como foi com o Castle do Major, vai existir uma coleção para a SMG T5 e para o Legion tematizados do Major de novembro, com detalhes da Liga da APAC também. E olha só, existe uma skin de arma e um acessório meio azul meio verde que está na programação do jogo desde o começo da temporada, e agora ela será lançada na Crystal Guard junto de um pacote dos operadores da FBI SWAT. O pacote se chamará Proteger e Servir, que deve ser vendido por credibilidade também. E como tão esperado, aqui estão as novas skins do R6 Shared com as organizações do nível 3 do programa. A Fav Game começou ficando com a M590A1 dos britânicos e do Warden. A Mirage com a R33 do Flores e do Thatcher. A Gucci's Gaming com a L85A2 do Sledge. A Oxygen com a poderosíssima G36C da Ash e da Yana. A X7 com a famosa R4C da Ash também. A Wild Card Gaming com a F2 da Twitch. A linda T1 com a AK-12 e com um visual bem diferente das demais. A Order com a 552 da E-Kill. A Kill Confirm com a G8A1 da E-Kill e da Amaru. A Koana com essa belíssima skin na C8 do Buck. A Dawon com a Type-89 da Ibana ou a 556 do Thermite. Não se sabe ainda qual das duas é a definitiva. Santos com a falecida M762 da Zofia. Talon Sports com a MK14 EBR da Doca e da Aruni. Fúria com uma skin brilhante amarelada na RX200. A W7M com a SMG11 com detalhes rosas. A Sonics com a carabina do Jäger. A The Chiefs com a MPX da Valkyrie e do Warden. A Elevate com a Vector do Goyo e da Mira. A Seventh Heaven com a Scorpion da Elo. Inclusive escolha bem diferente do time aqui, mas ok. Continuando tem a T1 da APAC com a K1A do Vigil. A Beast Coast com a MP5 dos franceses e da Melusi. A Train Horde com a MP7 do Bandit e do Zero. E a Cyclops com a P10 Rony pra concluir. Todas essas skins serão vendidas por créditos R6 e não incluem nenhum amuleto ou uniforme junto por conta dos times estarem no nível 3 do programa. Agora, quando começa a coleção de 2022, isso pode ser ou na Season 4 em dezembro, como na Season 1 do ano 7 em março também. Então fica ligado se você está interessado em alguns uniformes novos da sua org predileta. As grandes novidades em termos de Elite são do Vigil e da Melusi. No entanto, nessa temporada a Ubisoft fez algo que eles deveriam ter feito desde o princípio. Eles estão escondendo as animações desses pacotes com placeholders. Então a animação do Vigil é a mesma utilizada no pacote da Valkyrie e a da Melusi a mesma do pacote Elite do Maverick. Justamente pra evitar que a surpresa seja entregue antes da hora, mas meio que não deu certo. A Melusi vai receber o pacote Anvick L, trazendo muito da lore da Operadora Tona com skins de armas temáticas e uma nova textura inédita mais selvagem pros seus banshees também. E como eu já tinha comentado, a animação MVP não deu certo, ela foi vazada. Nela podemos ver a Melusi descendo de uma suposta árvore, ativando o banshee com o pé e levantando o braço fazendo alusão a cena de Hamlet também. Só que claro, essa é uma animação que está em desenvolvimento e pode ser completamente alterada, assim como foi com o Lion também. Com o Vigil agora, o pacote A Ameaça do Dia Zero em português chega adicionando um Vigil numa pegada mais pesada, igual os ovos do Ghost Recon Breakpoint. Diferente dos outros elites, o seu gadget não vai mudar quase nada, justamente por fazer parte do seu uniforme. E por enquanto não foi encontrada a animação MVP e nem dicas de quais possam ser os elites da Season 4 em dezembro, mas se fosse pra apostar, eu diria que a gente deve receber primeiro o Vigil Elite nessa nova temporada, viu? Falando de eventos especiais, já não é novidade que os antigos Showdown e Doctor's Curse estão retornando nessa temporada. E como esperado, os itens cosméticos do Showdown irão retornar durante o final de semana que o modo estiver disponível, e o Doctor's Curse também. Além dos itens da coleção de 2019 retornar pra compra, vão existir 5 pacotes novos de Halloween deste ano, incluindo o Lion sem cabeça, a Aruni carnívora, que inclusive é até um trocadilho com as comemorações envolvendo plantas na Tailândia, país de origem da Operadora, o Jacal Amfíbio, a Melúzia Assombrante e o Caí de Sangrento também. Totalizando assim 14 operadores tematizados no Halloween deste ano. Só que claro, as skins desse ano e principalmente as novas skins de arma 3D de Halloween são bem mais trabalhadas que a da coleção antiga. Isso não tem nem como negar, cara, olha essas armas. Sem contar que vai ter novos amuletos, skin de acessório exclusiva e skin de arma universal também. Então já guarda aí sua credibilidade que vai valer a pena. E como alguns de vocês já devem ter visto, os streamers selecionados pra fazer parte do programa de amuletos na Crystal Guard é o streamer Hay The Drought, o Nesk, o Haasa e o seu robozinho, o Vapo, e a Galadrix, que por enquanto tá guardando seu amuleto através de um placeholder. Ambos amuletos estarão disponíveis com a nova temporada a partir do dia 7 agora. E após o último pacote do Lion Sam Stark, a novidade pros artistas da comunidade dessa vez é do artista conceitual Fragment. Ele preparou um novo kit exclusivo pra Ibana que poderá ser resgatado em setembro pelo Prime Game da Amazon. O pacote vai incluir uniforme, headgear, skin de arma pra Type 89 e um amuleto especial dele também. E se liga, continuando com o programa Sexto Guardião, a organização Uplift será beneficiada nessa temporada. Eu não sei muito bem qual o propósito da Uplift, mas eles ganharam skins novas na Thunderbird, onde toda a renda acumulada será direcionada diretamente pra organização, sem mais nem menos. E agora falando do passe de batalha, como o Battle Pass dessa temporada é todo voltado a Nighthaven e a Osa, existem 10 operadores recebendo esses uniformes e headgears vermelhos, incluindo skins de armas pro seu armamento também. E eu não sei vocês, mas essa combinação da EQ ficou perfeita pra mim. Sem contar que a Osa tem um traje lendário no final do passe, e nas recompensas também existe um uniforme e uma headgear verdes pra Osa. As novas skins de armas que serão concebidas no passe são elas, uma skin baseada no filme predileto da Osa, o Empress of the Plumatons, essa que inclusive parece que vai ser uma skin universal, mas nada confirmado, outra skin é essa meio fotoprotênica, eu acho, que tá relacionada com esse kit pro Milt e pra Mira, mas esse pacote também não é certeza que estará no passe de batalha, pode ser que ele seja vendido na loja. Enquanto isso, se liga na versão 3D da G8A1 que tá chegando no passe. Super discreta, né? Eu sei. Além do mais, também vai existir essa coleção azul, mas trabalhada pra outros operadores, incluindo a Zofia, o Echo e o Blitz, lembrando bastante aquela coleção de itens da Night Heaven de 2019, com a estreia da Kali e do Amai no jogo. Existem também uma nova coleção de itens lendários pro Ace, e as clássicas blacksmiths pro Hulk, pro Jäger e pra Aang também. Outra novidade que pode ou não ter ligação com o Battle Pass são as novas Terminal Frameworks pra Yana e pra Valkyrie também. Será que vem na Prime Gaming ou será vendido por créditos R6 in-game? Só aguardando pra descobrir. E em termos de lendárias, existem algumas novas skins de arma chegando na coleção dos Alpha Packs convencionais, como essa da L8, essa da pistola 5.7, essa da Type 89, essa da MK14 lendária, essa da R15, que combina com o novo traje do Maverick de cozinheiro que também é novidade, e por fim tem os novos itens do Vigil com ouro derretido, com a Docaeb roxa, com o Maestro Florestal, e com esse traje meio bizonho do Maverick também. E claro, como muitos de vocês devem ter visto, a tão cobiçada Inverno Sombrio está sendo aplicável em todas as armas do jogo. Inicialmente ela era compatível com as armas originais do jogo, e agora as armas de DLC da Season 2 de 2016 pra frente, todas elas tem. Exceto, claro, o escudo CC da Clash que não é muito aplicável. Só que por algum motivo recentemente, em uma atualização do TTS, a Ubisoft desabilitou a Inverno Sombrio nessas armas novas, digamos. De qualquer forma, pode ser que mais Invernos Sombrios estejam chegando, e se isso acontecer, pode ter certeza que a Ubisoft vai deixar todas elas dentro dos Alpha Packs também. Se acha mesmo que a Ubisoft iria vender e tirar o valor da skin? Não senhor, se o lançamento for acontecer, ele deve estrear via Alpha Packs. Mas eu sugiro não criar muita esperança não, viu? Vale lembrar que os escudos já tem Inverno Sombrio compatível há quase dois anos, e até agora nada deles serem disponibilizados. Então pode demorar um pouquinho, ou talvez eles só estivessem segurando os escudos pra lançar tudo de uma só vez. Quem sabe? Yuffa tá na mão. Essas são todas as skins vazadas e preparadas pra Crystal Guard durante esses três próximos meses. Os créditos a todos os mineradores e leakers que as encontraram estará aqui na descrição. Mas por agora, você gostou das skins dessa temporada, da Inverno Sombrio aplicada nas armas mais recentes e tudo mais? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.